Bom dia pessoal, estamos aqui na Aparecida do Norte, nosso canal Carlão Costa, estamos aqui com esse ônibus em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, vai ser dia, hoje eu estou gravando, é dia 9, mas dia 12 é dia da Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças também, então fiz esse ônibus aqui em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, essa pequena homenagem no nosso canal, vamos sair daqui, dar uma voltinha para a Aparecida do Norte aqui e depois voltaremos por aqui curtindo um pouco da música e dando um salve a Nossa Senhora Aparecida, um abraço a todos também, quero falar um pouco da minha amiga que merece também muita atenção, que é a minha amiga, a Virginia Lully, ela é uma amiga aqui do canal, sempre está divulgando nosso canal aqui também, Virginia Lully, muito encantado 13, CD bacana, filiada do Belo Carreiro, muito devota também da Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil, eu recomendo pessoal. Então vamos seguindo, curtindo um pouco do som da Joana aí, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, então é o seguinte pessoal, vamos dar essa voltinha ali, vamos até ali, voltamos aqui para Aparecida novamente, estamos aqui na Basílica, na padroeira do Brasil, nessa homenagem aqui ao dia de Nossa Senhora Aparecida, e estamos aqui na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, já vem muito aqui também, na realidade, está precisando voltar, está faltando alguns, não é tempo, é alguns pormenores aí, então é isso aí, mas estamos aí, a nossa mãezinha, nossa segunda mãezinha, que a primeira é aquela que nos gera, e a segunda é a Nossa Senhora Aparecida que nos protege todos os dias aí, nesse mundo tão violento, esse Brasil tão violento, né, e a Nossa Senhora Aparecida é do mundo inteiro, né, no Brasil tem pessoas do mundo inteiro, queridos, então vamos lá, vamos, vamos dar uma saidinha aqui, vamos sair por aqui, vamos ali até Talgadé, fazemos retorno à Dutra, e voltamos aqui para a nossa, para a Basílica, a casa da Nossa Senhora Aparecida, está aí, curtindo o som aqui de Aparecida, espero que vocês gostem, deixando um abraço também, essa aqui é uma homenagem também do nosso pessoal também do terceiro turno, cargas, então estamos fazendo também, estamos fazendo uma homenagem ao Tubo Rosa também, prevenção do câncer de mama, é uma empresa virtual dos amigos aqui, então nós sempre fazemos aqui, essa homenagem, essa pequena homenagem também é, é do nosso, nossos queridos aqui, amigos lá da terceiro turno, cargas e viação do terceiro turno, que é, empresa virtual que nós estamos sempre aí, amigo Felipe Lopes, Jorge Pereira, Edson Erwin, Gabriel Iago, também que é todo o pessoal aqui, o Eudes, essa turma toda a gente, gente boa aí, daqui do pedaço, então vamos lá, Taubaté, São Paulo, nós vamos lá, depois voltamos aqui novamente, na Aparecida, né, que legal, vou colocar outra música aqui pessoal, minuto, minuto só, agora vamos com, com Roberto Carlos, né, a Basílica que está ficando aí, que legal, nós vamos até Taubaté ali, fazemos um rolê lá e voltamos, abraço para todo mundo do Face, para todo mundo aqui de Guarulhos, essa aqui é a nossa pequena homenagem, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, essa música é muito emocionante também, é muito bacana, foi isso aí pessoal, sempre aqui, fazendo os vídeos aqui para cantores e bandas, né, que estão começando agora, o pessoal, os fãs, né, então estou fazendo, faço com algum gosto, e hoje estou fazendo essa homenagem a Nossa Senhora Aparecida, isso daí, essa pequena homenagem aqui, que legal, vamos lá, e é o dia da criança, vou ver se eu, o amigo meu, Edson Hermes, faz a, faz a carreta, o dia das crianças, carreta não, fazer o ônibus da, ele que é um cara muito criativo, falei, faz um ônibus aí do, do, da dia das crianças, vai fazer também, já fiz, esse aqui eu, a, o ônibus da Nossa Senhora Aparecida é o mesmo que fiz, eu estava lá, ali, falei, vou fazer um, e achei essa foto bacana, e deu para fazer legalzinho, e agora vou pedir para o meu amigo fazer lá, carreta a gente não vai fazer, porque a gente não faz carreta, né, dessas homenagens, né, mas vamos ter uma carreta muito boa aí, dos bondes do Brasil, que outros fez, muito bacana, que bacana, é uma música, é emocionante essa música, viu, vamos, meu irmão, vamos, que bacana aqui, ó, salve Nossa Senhora Aparecida, salve, dia 12 de outubro, pessoal, cuida do meu coração, vamos lá, vamos lá, o bombeiro acompanhando nós aí, está aí, vamos lá, vamos entrar ali em Taubaté e voltamos, e voltamos, que bacana, legal, 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 é, é só escutar, né, essas músicas, o Roberto Carlos é muito bacana, ele tem um, 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 um vídeo do Roberto Carlos, e eu quero fazer mais um, vamos deixar o Roberto Carlos cantar, o meu coração, está aí, vamos entrando aí, fazer o retorno lá, e voltando, voltamos para Aparecida do Norte, eu vou colocar mais algumas músicas, a misericórdia, de repente, eu ponho a mesma música que eu gostei, eu gosto muito dessas músicas, aí, a cura do corpo, Taubaté, São Paulo, aqui, nós estamos na Dutra, né, abraço para o Janda, a 3Games, que está ali, vamos aqui, isso daí, que legal, vamos lá, que Santa Mãe de Deus, tem piedade, vamos fazer o retorno, e pegarmos a Dutra novamente, vai te dar uma travadinha, mas, que legal, esse ônibus foi muito bacana, muito bonito, é um ônibus que me deixa até emocionado mesmo, que tanto que bacana que ficou, gostei muito, vamos pegar aqui, sentido Rio de Janeiro de novo, sentido Aparecida do Norte, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, que bacana, viu, da minha vida, Taubaté, vamos, novamente, tá parecida, vamos entrando aqui na Dutra, abraço para o Janda, a 3Games, um abraço, isso aí gente, boa demais, da minha, da minha vida, vamos lá, abraço para todos, viu, não, falar nomes aí, se não a gente esquece um, aí a pessoa fala, pô, meu cheio, esqueceu o meu nome, não é para todos aí, todos que são devotos da Nossa Senhora Aparecida, e os que também não são, que são de outras religiões, não é todo mundo, é importante acreditar em Deus, fazer o bem, a pessoa fazendo o bem, já está bom demais, precisa, precisa ser, o nosso ânimo está bacana, o nosso ânimo está aqui, tem aqui, a ver dos bichinhos ali, essa nossa pequena homenagem do canal, o canal Carlão Posta, vou colocar mais, novamente, novamente, a, a música da, da Joana, depois a gente põe mais um pouco do Roberto, vamos lá, eu gosto, achei legal essas músicas, então é isso aí pessoal, se inscreva no canal, sete horas da manhã, todo dia tem vídeos inéditos aqui, vídeos inéditos, todo dia, sete da manhã, junto a Deus Pai, livrais, eu vou deixar a descrição, o, o, o canal da, da Virginia Lully lá, que é o Trapinhas Tube, aí você pode entrar em contato, se você quiser o CD, o CD bacana demais, você gosta do Beto Carreiro, né, que bacana, vamos lá, a Nossa Senhora Aparecida, para a casa dela novamente, lá para a catedral, isso aí, vamos entrar, lá na frente, ali, aqui os caras todos para, aqui é um perigo, já, já bati, vamos entrar para a Aparecida do Norte, vamos entrar pela frente, está aí, uma pequena homenagem, do nosso canal, Carlão Costa, e o terceiro turno, e ação terceiro turno, e terceiro turno cargas, o nosso querido, Felipe Lopes, e a turma toda lá, Jorge, o Jorjão, o Eudes, o, o Jean, todo mundo lá, o Luís, o pessoal do Paraná, o pessoal de Minas, toda aquela turma lá, então é, lá está a nossa, a nossa Basílica lá, bacana, a casa da Nossa Senhora Aparecida, Chegando lá, na Cidade da Fé, Aparecida do Norte, Bem-vindo a Aparecida do Norte, pessoal, tirar a foto, capital da fé, tirando as fotos, a luz de toda a manhã, então pessoal, é isso aí, eu já fiz aqui, a Semana Santa, também, uma época aí, que eu fiz também, quem fez para mim, foi o, o meu amigo lá, falou o seu guarda, beleza, tira a mão daí, seu guarda, quem fez foi o meu amigo, o Léo lá, o Léo Vitor também, eu estava lá, na empresa deles, ah, nossos amigos, ele fez para mim aí, não é porque a gente sai da empresa, a gente não vai ser mais amigos, nós somos amigos, sempre seremos amigos aí, amigos de todos, está aí, vamos entrando ali, na Basílica, e vamos colocar mais um pouquinho, a música da Roberto, do Carcardo, vamos entrar aqui na Basílica, na casa da Nossa Senhora Aparecida, na Basílica, é isso aí, nossa senhora, que bacana, tira uma foto, vou colocar aqui, mais uma, essa aqui, chegando na casa da Nossa Senhora Aparecida, na Basílica, no nosso simulador aqui, pessoal, A Basílica da Nossa Senhora Aparecida, se ficaram mágoas, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão, se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, e interceda por mim, minha mãe, muito bacana, muito bacana, junto a Jesus, emocionante, nossa senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu destino, nossa senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, do meu caminho, isso daí pessoal, vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês aí, mais essa atenção aí, nessa pequena homenagem que estamos fazendo aqui para a Nossa Senhora Aparecida, que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, terminar a música, nós terminamos o vídeo, aumenta a minha fé e a calma, curtam o vídeo, curtam o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, da criança que sabe também, com saúde, a misericórdia, o perdão, passei, vamos lá, leve as crianças para passear, na praça, e sair, e visitem a Basílica, Nossa Senhora Aparecida, que é muito legal, se você nunca veio aqui, pode vir, que você vai se sentir muito bem, aqui é o simulador, mas é uma réplica, quem fez essa réplica aqui, foi o nosso querido, nesse mapa, o Wagner, entendeu, do mapa RBR, salve Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, valeu pessoal, até a próxima, fui, salve Nossa Senhora Aparecida, Amém,